Diário do Brasil.com Cheguei aqui em Leticia, ter saído do barco, maior dificuldade, rapaz, muita polícia, muita força nacional, polícia federal, exército E aí, tô aqui em Leticia agora, rapaz, ó, tá cheio de tuk-tuk aqui, mano, tem uns tuk-tuk aqui muito louco, rapaz Tem, tênis, um menu, no menu, vamos ver o menu Na Coca-Cola, não me gusta, não, mira, polho, polho assado Ah, tênis aqui, R$5.500, um quarto de polho dá, dá R$6,00, cara Pô, aí eu vou nesse trem, hein Aí eu coloco uma frita, um arroz Uma salada, eu quero salada, velho, ensalada Ah, fechou Olha só, que bacana, é você provar a gastronomia local, né, cara Eu tô tomando uma limonada, eles fazem aqui na hora nessa maquininha Mas o interessante é que ele põe sal, é um sal meio salgado Massa, né, cara? Diferente Bom, e agora eu tô provando esse que eles chamam de tamal É espécie de uma pamonha, só que não Feito na folha de bananeira Tudo isso aqui, ó, o suco custou uns R$2,50 Esse tamal vai me custar uns R$6,00 E é o meu almoço de hoje, tem uns molhinhos ali Cara, experimenta vocês, essa limonada é muito estranha, cara Experimenta vocês fazer esse tipo de coisa aqui E colocar sal no lugar do açúcar Isso aqui tá uma delícia, eu vou lá pegar outra pra mim Muito bom Agora deixa eu comer que eu tô com fome Valeu, galera Olha esse tuk-tuk na minha frente, mano Olha que doido Agora eu tô querendo comer uma coisa aqui Mas pelo nome, lógico, a gente não vai dar conta, né Só nome difícil, mano Mas parece que tem um trem bem gostoso, ó Não é muito caro, não Todos isso aqui, cara, chama peras Não é um pãozinho recheado comum Tem um gosto diferente, ó É muito gostoso Aí eu pedi um cafezinho O café deles aqui, ó É com canudo, tá? E não é só pra mexer com açúcar, não O pessoal chuva mesmo Quem gosta fosse um refrigerante Aí você me pensa Café numa hora dessas com calor de 32 graus Em pleno 9 horas da manhã Louco, né? Vamos lá Isso é Colômbia, mano Isso é paraíso gastronômico Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Muito bonito É chico Quem tem parede? Estou aqui no aeroporto, pesando a moto a 215 kg O pessoal fala que a minha moto está muito pesada, né tia? Está aí na balança, 215 kg com a bagagem, hein? Quer dizer, só falta a minha mala, mas a minha mala não pesa nem 800 kg Está ótimo Vamos embarcar a motinha aí para a Bogotá Uma prova que não está tão pesada quanto todo mundo fala, né? Muito bom isso E aí, já fiz os trâmpitos ali, paguei, está aqui o papelzinho Deu 426 mil pesos Muito caro, 600 e poucos reais mais ou menos, né? Então, esse é o Marco, lá do Hotel Residencial Marina, aqui em Letícia O que seria da gente, sem um apoio, num lugar irmão desse da vida, né cara? A gente chega, não tem um apoio, um cara para conversar Principalmente quem fala português É um cara bacana, eu sugiro que vocês venham para cá Conheçam Letícia Letícia é lindo, é show Não é só mato, onça e arco e flecha, né mano? É igual a bala, né? Não, você está louco, não existe não, gente Isso aqui é um paraíso, cara, é lindo de doer E aproveita e conheça aí o pessoal aí, muito bacana Marco, agradeço muito, o motociclismo te agradece Pelo apoio que você dá aí, viu cara? Também sou motoqueiro também É, ele anda aí muito e escabou Agora estou parado aqui, então qualquer coisa que vocês vierem É só conversar comigo, os contatos com ele E aí passa para mim Vou estar no Google Maps, está no meu blog Está o endereço do blog, tudo arrumadinho para vocês Um abraço, obrigado Tchau, tchau My con was cold till 59 It seems Now I'm alone We'll be home again Hold on, 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 we'll be home again